Barcaça Boiadeira Você foi a primeira do Pantanal Transportava grandes boiadas Dos rincões do Pantanal Hoje com o progresso Tudo se modificou Nesse rio estão na vega o mais A saudade é o que ficou Até a rocinha, uma caboclinha Sem prata ginha, ficava a me esperar Na barranca com óleo à distância Pra ver a barcaça passar Adeus, Porta Esperança Minha Colândia e Paiaguas Dos amores que deixei ladário E dos amigos lá de Corumbá Adeus, Porta Esperança Piquiri e Paiaguas Dos amores que deixei ladário E dos amigos lá de Corumbá Hoje tô à deriva Sem porto, sem cais e sem vida Vitória, rédea, já não vejo mais Viver aqui já me satisfaz Adeus, Porta Esperança São Lourenço e Paiaguas São Lourenço e Paiaguas Dos amores que deixei ladário E dos amigos lá de Corumbá Se você ainda não viu O entardecer no Pantanal Vá correndo Não demore Que tão lindo pode se acabar Adeus, Porta Esperança Minha Colândia e Paiaguas Dos amores que deixei ladário E dos amigos lá de Corumbá Adeus, Porta Esperança São Lourenço e Paiaguas Dos amores que deixei ladário E dos amigos lá de Corumbá Lá, lá, ué Lá, lá, ué Lá, lá, ia, lá, ué Lá, ia, ia Lá, lá, ué 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 O que é isso?